A CIDADE NO BRASIL 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 Sério mesmo? Eloi! Está tudo bem, jovem? O que a gente faz? A gente vai atrás e maceta ele Até ele vomitar a flor Ok Acho que vai ser moleza Ok E onde a gente começa a busca? A máquina pode estar em qualquer lugar Eu sugiro a gente correr em círculos até dar sorte Alguma ideia boa? Oh, estou recebendo uma mensagem no meu foco Talvez eu tenha a solução Se quiserem me escutar Opa, quem é você? Um amigo com muito conhecimento E uma voz calma e confiável Estou enviando o projeto de torres de sinal Achem lugares altos onde possam construí-las E elas ajudarão a rastrear o tirânico Nos falamos de novo em breve Até lá É, tá A gente não vai ficar dando ouvidos para um estranho Por outro lado, é a melhor e única ideia que surgiu Então, vamos ver onde rola construir as torres Pronta para largar O conselho daquele desconhecido foi misterioso E um tanto suspeito Mas, quem resiste a uma voz calma e reconfortante? Estou passando Arreledo 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 Arrelo Arreledo Ah, sinto que já estive aqui. Pronto. Esse aí deve estar sempre malhando a perna. Que belo achado. Tá bem quentinho. Tá bem quentinho. Não se despedaça. Tá bem quentinho. 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 Quentinho. Tchau. 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 Ninguém viu isso, né? Sous-titrage ST' 501 Não foi culpa minha Talvez dê pra transformar essa sucata em uma daquelas torres Bem pensado Seria o lugar perfeito para isso E você tem todo o material necessário Ah, oi de novo Que tal explicar pra gente quem é você? Nome, hobbies favoritos, suas verdadeiras motivações Tudo no seu tempo Assim é bem mais legal É, pelo menos alguém tá se divertindo Nem sempre eu acerto Acabei com ela Tava quente demais pro meu gosto São todos chupageiros É melhor você se agasalhar Ah, também bem, né? Quatroannen Pelo menos Pelo menos uma certa D bevor a máquina morta Perfeito pra diminuir apigiladinho É uma máquina a menos Os inimigos vão entrar numa fria Caiu uma peça Perfeito para diminuir a temperatura São todos chupageiros Beleza Bom, já erguemos uma torre Seja lá para que ela serve A tecnologia é complicada demais para explicar Mas ela vai te ajudar a achar o tirânico Complicada? Imagino que ela envie ondas invisíveis pelo ar Que ricocheteiam grandes objetos de metal Como aquela máquina Ela praticamente acertou Quando se tem 18 netos A gente aprende uma coisinha ou outra Recebi um sinal agora Excelente trabalho Olha só, gente com tecnologia É tipo aquelas tranqueiras de metal Que a Elizabeth tinha lá com ela O que será que houve com tudo aquilo? E com todas as pessoas do velho mundo 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 Você chegou. Faz tempo que tenho esperado por esse dia. Já podemos começar a Operação Beleza Pura. Outra missão de espionagem? Melhor ainda, houve uma época em que todo esse vilarejo era belamente decorado. E com a sua ajuda, vai voltar a ser. Talvez seja preciso ser um curador da estética e do embelezamento como o eu para perceber o quanto isso é importante. Acho que ele quis dizer faz tudo e zela duas. Enfim, antes de adicionar os ornamentos, precisamos restaurar os espaços de decoração por todo o vilarejo. Então vamos começar. Enquanto a galerinha se preparava para a próxima aventura, eles ouviram a fofoca mais recente do coração da mãe. Andam ouvindo barulhos estranhos e sinistros ecoando pelas montanhas. Intrigante, não?